Bom dia, boa tarde, boa noite. Afinal de contas, eu não sei a hora que você vai estar assistindo esse vídeo, tá pessoal? Eu tô passando aqui pra falar das últimas notícias sobre o vídeo que a gente colocou no Instagram, informando que não aconteceria a edição da sétima felicidade na cidade de Moreno. A gente informou os motivos, tá lá na live no Instagram, se você quiser saber, é só passar lá, vai estar lá no nosso vídeo. Bom, hoje eu tenho notícias mais esperançosas. A gente tá em negociação com o vereador Edivan Carneiro, que procurou a gente num dia depois da live que a gente gravou, se mostrou sensível à causa e tá tentando resolver a melhor maneira pra que a gente possa realizar o evento como de costuma no último final de semana de agosto na cidade, com tudo que a feira merece e necessita ter pra assim levar a literatura para os morenenses e trazer todos os colaboradores que a editora tem no âmbito da literatura e da literatura do Cordel e da arte popular. Bom, eu quero desde já expressar aqui o nosso agradecimento a essa sensibilidade do vereador Edivan Carneiro, por estar tentando junto com a gente resolver. isso já mostra o quanto que é importante às vezes a gente só ser ouvido, o Edivan ligou pra gente, conversou, entendeu qual foi o motivo de a gente não estar realizando o evento e estar levando pra Recife, mas se colocou ele e todo o seu gabinete a disposição pra gente tentar resolver o problema. Então, trazendo mais notícias, eu vou informando aqui e deixando vocês aí informados. Então, se você quer ajudar neste momento, vai lá na página do vereador, agradece a ele em nome da editora, pra ele mostrar que a gente também tem pessoas que tanto criticam, que tanto também elogiam, que fazem a crítica na hora que tem que criticar e o elogio na hora que tem que elogiar, como eu já disse antes. Então, estou aqui tornando o meu agradecimento público ao vereador Edivan Carneiro por estar junto com a gente neste momento a tentar resolver este problema e trazer mais um ano da feira pra nossa cidade. Então, um beijo no coração de vocês e, como eu sempre digo, quando se sonha só, é apenas um sonho, mas quando se sonha junto, é o começo da realidade. Até a próxima.